Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de Júnior Viana. Como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando do cantor, onde ele acabou fazendo um longo desabafo em uma das casas de shows que ele cantou aqui em São Paulo. Porém, no dia de hoje o nosso perfil recebeu um áudio com exclusividade de uma das pessoas que fazia parte ali da equipe que contratou o cantor, onde eles falaram assim uma coisa muito inusitada e muito inesperada que vocês vão surpreender, entender. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando do cantor Júnior Viana. Caso você não viu esse vídeo, é só botar um ou dois vídeos aqui. O que acontece é que ele fez um show aqui, estava fazendo uma turnê aqui na capital e aí, velho, é uma cena muito inusitada. O que aconteceu foi que ele parou o show e fez um desabafo, onde algumas pessoas não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar um trechinho aqui para vocês. Júnior Viana, no histórico, mas não é um músico, mas a raça está tudo lotada, não dá para entender. Aí o cara me diz assim, não, Júnior Viana está com o nome do histórico aqui, na onda a gente vai no Nordeste, eu desafio o clube no Loco. Loco é tudo. Então, ó, é o carinho do povo, é o carinho do povo. Cantar, cantar não é só o cara chegar e cantar não, tem que saber tratar todo mundo, tratar todo mundo. Não é só o cara estourar o amor. Não é só o cara chegar e cantar não, é vários fatores. É o tratamento do povo. Então, quando eles aprenderam que o tratamento do povo é o que faz a diferença, eles vão fazer também. E agora eu já estou vendo um canto de cara também com ele dois filhos fazendo pirão. Eu não vi o cantor fazendo pirão. Não vi o cantor falando do Nordeste. Tinha a vergonha de dizer que era do Nordeste. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Júnior Viana fazendo aí um pequeno desabafo em seus shows. Ele fala, assim, umas coisas muito interessantes. Por isso as pessoas admiram bastante sua carreira. E no dia de hoje eu recebi um áudio, cara. Eu fiquei muito surpreso quando eu recebi esse áudio lá no Instagram. Algumas pessoas sabem que eu moro aqui em São Paulo. Aí tem as casas em show. Geralmente tem uma ou duas pessoas que, querendo ou não, tem um certo acesso comigo lá no meu Instagram. E aí acaba me falando algumas coisas que acontecem. E esse áudio eu achei muito interessante. Eu não vou revelar o nome da pessoa que me mandou. Mas foi uma pessoa da produção do contratante que contratou o Júnior Viana para cantar. Supostamente, eu acredito que tenha sido aí nessa casa de show. Enfim, eu vou mostrar esse áudio aí que ele nos mandou. Então, amigo, boa tarde. A respeito do seu vídeo aí, para você ficar informado. O Júnior Viana tem uma humildade acima da média. Porque ontem, em um evento aqui na Zona Sul, eu tenho propriedade para estar falando isso, que eu fazia parte da organização. Teve aqui uma obra da Sabesto e que aconteceu no sábado de madrugada e estendeu pelo domingo inteiro. Travou toda a Zona Sul aqui, na nossa região aqui. Ninguém andava. Eu, para chegar na casa, eu passei duas horas e meia no trânsito. E o que acontece? O Massinho chegou dentro do horário. O Massinho chegou dentro do horário, porque era cedo. Entendeu? Fez o seu show já no Júnior Viana. Só passava um carro por vez. O ônibus dele ficou preso lá no buraco, lá. Não conseguiu sair. Teve que trazer as coisas nas costas. Ele, completando o áudio, ele chegou atrasado. Quase duas horas de atraso, que era para subir no palco dez horas. Ele subiu meia-noite e quarenta, por aí. Entendeu? O contratante pediu para ele encerrar o show devido ao horário. Ele falou que não ia encerrar agora, porque o povo que estava esperando ele não merecia. Não tinha culpa de nada. Ele cantou uns quarenta minutos a mais e depois selecionou umas vinte e trinta pessoas e tirou foto e atendeu todo mundo. O cara é foda. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, ele falando de Júnior Viana, que ele chegou atrasado devido que estava tendo uma obra da Sabéspa. Quem não sabe a Sabéspa, quem toma conta da água aqui em São Paulo e tudo mais. E aí, cara, e por isso Júnior Viana chegou atrasado no evento. Mesmo assim, ele resolveu cantar e dar o seu melhor. E por último ainda, ele selecionou diversas pessoas para tirar fotos. Só aí dá para você ver a humildade do cara. Mas enfim, rapaziada, deixe aqui embaixo o comentário do que vocês acharam aí dessa atitude Júnior Viana sobre esse áudio aí que me mandaram. Deixe que poste o seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço até qualquer momento. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho